Passo a chamar o conjunto dos itens de 31 a 49, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como o ato administrativo, encontra-se disponível em nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, dia 24 de abril. Em primeiro lugar, indago-se algum dos diretores, algum dos interessados, deseja fazer destaque de algum dos itens do bloco. Não havendo submeto à votação, o bloco cumprindo dos itens 31 a 49. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todos os processos do bloco. Também voto pela aprovação de todos os processos do bloco. Sendo estes os últimos itens da pauta, então, declaro encerrado esta 15ª reunião pública da diretoria da ANEL. Boa tarde a todos.